Voz, 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 soundcheck, deixa de estar Ok Meu rima é muito criativa Essa beat é mercativa Viva, disposto, mostro sempre como se faz Com gosto, porque a minha mente é audaz Capaz e traz É para continuar? Bora lá então Micro tão ligado, canto em apoiado Pego no micro e digo obrigado e trago Criatividade no beat, oh shit Realidade da street, ouviste? Paridade sempre um macisto Faço o que sinto, o que sinto, faço Em qualquer recinto, não me embarazo Começo de novo, renovo, antigo, confesso que novo Mas não digo persigo Persigo, persigo Manteio a chama com 100 palmas E suba calma, afasto o drama Chegou o meu passo mesmo com cansaço Voz, voz, voz Digam olá, tão mesmo eu consegui me ouvir? Ok Criatividade, minha força motriz Actividade, reforço o aprendiz Entro em jogo com 100 claques Sou crack, trago a essência do pack E há tubac The game young bug Mais confiança Luto com antevisão Um charoto pra França O André me passa a visão Tantas rimas, tantas canetas Obras-primas deste poeta Viagem no beat, não tenho limites Com a 100 beats, só sai com o requin A mente permite, um gajo imite, persiste All real Quando você vê um jovem fazendo o som que ele tá fazendo Aplaudi ele Se você se sentir à vontade Não fique em silêncio e aprenda Porque ele é destemido Ele não tem medo de nada Esses jovens Tem força pra mudar o planeta, meu irmão Porque não é qualquer um que abre a boca e se expõe Não é qualquer um que assume as suas verdades Sem nem saber o que vai sair da boca dele Mas ele tá perto em coração e alma Pra se expressar Pra qualquer um que estiver ali pra ouvir ele Isso é muito forte Porque você tá falando de uma cronologia biológica Mas você nem sabe quanto plano a alma tem daquele menino, né? Temos alma Avisa pro pessoal Que meus meninos que fazem o rap tem alma Eles estão vivos E eles são fortes Eu só tô aprendendo, mano, com eles Tô aprendendo Tô alunos deles